Galera, e o Rei de Alabasta, que convida os chapéus de palha pra um banho quente, e o Sanji já aproveita e pergunta onde é o banheiro feminino. Mas sem enrolação, vejam a cena. É o banho termal do palácio. Demais, é muito lindo! Não, velho! Bom, fala aí, onde fica o lado feminino? Seu imbecil, é claro que não vou dizer isso! Cara, eu do outro lado dessa parede. Ei, seu desgraçado! Tio, valeu pela dica! É tão vasto. É, o quê? Vamos trocar. Ei, pessoal, o que estão fazendo? Moleques! Olha só, 100 mil beris pra cada! Hã? Soco da felicidade! Uau! Senhorita Nami! Se tiverem gostado, aproveitem e vejam mais vídeos do canal, e se inscrevam e deixem o like pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado!